Olá, caros alunos. Na aula passada, nós começamos falando um pouquinho sobre o personalismo. Eu dizia, entre outras coisas, que o personalismo surge como uma análise do mundo moderno, principalmente diante das crises que foram enfrentadas no século XX, em especial a crise de 1929, que pôs sim aquela ideia de progresso, de prosperidade, ou seja, como se pudesse tudo estivesse caminhando para um bem maior. Nós falávamos de um dos grandes expoentes do personalismo, que foi Emmanuel Mounier, inclusive em razão da revista que ele fundou, a Esprit, que vai fundamentar o personalismo. Para Mounier, a revolução personalista comunitária está para o século XX como, por exemplo, o Renascimento estaria para a Idade Média. Então você tem um momento de crise, você tem um momento de superação da crise, ou seja, é um esforço de superação da crise que estava sendo enfrentada. Isso, segundo ele, só seria possível se nós nos inserirmos com o discurso da pessoa, melhor, inserir a pessoa no centro da discussão teórica e prática. Mas é importante a gente ressaltar que a pessoa, ela não se confunde com a ideia que ela tem de si mesma, ou seja, com a sua personalidade. Ele vai dizer na obra dele chamada revolução personalista comunitária é o seguinte, olha, minha pessoa não é a consciência que eu tenho dela. Toda vez que eu realizo um ato de levantamento de minha consciência, o que eu descubro? No mais das vezes, se não me mantiver muito firme, descubro somente fragmentos efêmeros de individualidade, lábis como o ar do dia. Então, nós sabemos o que a pessoa não é. Então, o que a pessoa é? Ele vai dizer mais à frente o seguinte, olha, a pessoa é o que ela é? É o volume total do homem. Há, em cada homem, uma tensão entre suas três dimensões espirituais. Aquela que sai de baixo e encarna em um corpo, aquela que se dirige para o alto e a eleva em um universal, aquela que se volta para a amplidão e a leva para a comunhão. Vocação, encarnação e comunhão são as três dimensões da pessoa. Ou seja, o ser humano tem sempre que buscar entender o seu lugar no mundo, reconhecendo uma comunhão universal, mas sempre encarnado em condições históricas precisas. Ou seja, é uma pessoa que está dentro do mundo, encarnado, tentando entender sua vocação no universo, como se diz, né? E para isso a pessoa precisa se conhecer através de alguns exercícios. E quais seriam eles? Segundo eles, seria o seguinte, a meditação para a busca da minha vocação, o engajamento, a adesão a uma obra que é o reconhecimento da própria encarnação, a renúncia a si mesmo, que é a iniciação ao dom de si e a vida em outros. Nesse sentido, a pessoa é por natureza comunitária, mas as soluções até então apresentadas para defini-la no âmbito biológico ou econômico foram falhas, segundo ele, porque elas não deram conta da profunda dimensão humana. Então, ele vai tentar se esquivar dessas soluções. Munier, ele vai se opor àquela ideia moralista, de que basta mudar o ser humano para mudar a sociedade ou transformar a sociedade, mas também vai se opor à ideia de um certo tipo de marxismo que transporta essa mudança para a economia. Por isso, também ele vai se voltar contra o capitalismo enquanto uma subversão da ordem econômica e contra o individualismo. Então, nesse sentido, ele vai se opor a tudo aquilo que não vai dar conta da dimensão humana. E, por isso, para ele, marxismo, na verdade, é um capitalismo transvertido. Ele vai dizer assim, olha, As outras pessoas não a limitam, ao contrário, permitem-lhe ser e se desenvolver. Ela, pessoa, só existe enquanto voltada para os outros, só se conhece através dos outros, só se encontra nos outros. Ou seja, a gente vê assim os valores cristãos sendo empregados por Emmanuel Munier. E é interessante como que ele vai criticar exatamente essas ideias de que, quando você tem a apropriação dos valores cristãos, por exemplo, em prol de uma ideologia, em prol de um partido e assim por diante. Por exemplo, quando a gente transforma em mito a figura de um líder político, isso aí seria, segundo ele, uma deturpação do cristianismo. Não dá para a gente esgotar aqui toda a temática, mas nós poderíamos resumir da seguinte forma. Munier, ele pensa em uma nova sociedade personalista na qual a pessoa é autônoma, assume seu destino, assume o sofrimento quando necessário, a alegria e, principalmente, o dever dos outros. Seria uma sociedade onde o Estado existe para o ser humano e não o ser humano para o Estado. Porque, segundo ele, tanto no capitalismo, quanto no socialismo, marxismo, etc., você teria o Estado para, não para o ser humano, mas o ser humano para o Estado. O Estado teria que estar ali presente contra os abusos de poder, sempre em defesa da pessoa. Por isso, ele procura evitar toda a forma de transformação em mito da ideia de coletividade, de líder, buscando, principalmente, inspiração no cristianismo, que não vai se reduzir a uma ordem estabelecida. E ele vai reafirmar que, para isso, é necessário se fundamentar nos valores cristãos. Onde quer que esses valores desapareçam com sua fisionomia cristã, as formas religiosas reaparecem sob outros aspectos. Divinização do corpo, da coletividade, da espécie em seu esforço ascensional, de um líder, de um partido. Infelizmente, quantas pessoas, hoje em dia, acabam não divinizando exatamente pessoas, seres humanos, e esquecem exatamente os valores que, inicialmente, elas estavam pregando. É uma coisa que serve até para a gente refletir no mundo de hoje, principalmente nesse mundo tão partidarizado, tão ideologizado, tão bipolarizado. Então, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.